São pra limpar Maringá, hein? Quer ver? Você que não anda por alguns bairros da cidade, veja como é que tá depois de 20 dias do temporal em Maringá. Troncos e galhos de árvores que ainda não foram recolhidos. Vários montantes jogados na frente de casas do Jardim Alvorada, Imperial, Cidade Nova, Vila Morangueira e Jardim Real. Bairros que ficam na zona norte de Maringá. A região que mais foi atingida pela tempestade no dia 7 de outubro. A Vila Esperança foi um dos bairros mais atingidos pelo temporal no começo do mês. Em alguns lugares, a realidade ainda é essa daqui. Árvores caídas em cima de muros e residências. Os galhos que também estão nas calçadas impedem a passagem de pedestres. Já nessa casa, não tem nem como entrar com o carro na garagem, porque a frente tá praticamente fechada por lixos. Segundo a moradora, quem fez o serviço pós-temporal foi o corpo de bombeiros. O pessoal da prefeitura nem sequer passou por aqui. Inclusive, a dona Maria já pediu pro município remover essa árvore em 2021. E nada do problema ser resolvido. Agora, os galhos estão jogados e a árvore continua aqui. Já caiu a metade dela do lado da rua e tá podre, né? Ela partiu ao meio ali no dia da tempestade. E tem muitos galhos quebrados lá em cima, né? E ela tá muito alta. Se ela cair, vai levar o poste que tá dentro da minha residência ali, né? Do meu quintal. Esse morador também tá indignado pela demora da prefeitura em vir retirar os galhos que estão na frente da casa dele. Já foi reclamado pra prefeitura. Mandaram um carro da prefeitura vir aqui. Aí ele chegou e falou que como não tava ocupando garagem, não tava ocupando a via pública, que não era necessário. Tiraram, tão tirando primeiro onde acham que é necessário, que é prioridade. E tá ficando isso aqui. Agora, o vento bate aqui, pega essas folhas, leva tudo pra dentro de casa. O senhor conta que por aqui a vegetação tá atrapalhando não só a passagem pela calçada, mas também tá prejudicando alguns serviços, como o da Sanepar. Antes de ontem a Sanepar veio fazer leitura aqui e não teve acesso, porque o relógio tá bem embaixo disso aí. Quer dizer... E o senhor que levou ainda bronca? Sim. Ainda eles vieram falar que eu tinha que tirar os galhos de cima do relógio, que eles tinham que fazer leitura. Porque aí ela não atingia a meta dela. Se ia ter que fazer pela média dos últimos três meses, ela não ia atingir a média da leitura. Ainda a gente leva bronca, porque um faz, sobra pra gente. E o outro quer fazer, sobra pra gente também. É, sobra pra todo mundo, Maringá. Ô, Maringá, 20 dias que passou o temporal. Ó como é que tá alguns bairros da cidade. Eu tô mostrando alguns bairros, mas é vários bairros que a coisa tá feia ainda. Que tá feia, que tá cheio de imundiça. Que agora o morador tá levando o chamusco até da moça da Sanepar, porque tá cheio de entulho, não tem como tirar a leitura do relógio de água. Ah, pelo amor de Deus. Tão brincando com a cara do povo. Isso é brincar com a cara do povo. Largar as calçadas do jeito que tá, ponto de ônibus, à frente da casa do povo. Simplesmente foram lá e falaram, viu, não tá atrapalhando a entrada do carro de vocês? Vocês ficam com esses entulho aí? Será que vai ficar até o final do ano? Esses entulho na porta da casa do povo? Vamos tratar o povo com um pouco mais de dignidade, um pouco mais de respeito. Isso é falta, é incompetência de alguns setores aqui de Maringá que não conseguem fazer o serviço deles. Foi incompetente na hora que o temporal passou, que largou a cidade abandonada, ficaram limpando o centro e agora a coisa continua feia e a coisa tá aí. Ei, Maringá! Veia de guerra, hein? Tá feia, hein? Tá precisando de tomar uma rédea aí pra resolver a situação. Vem comigo aqui, ó. Vem comigo. E eu cago o alô pros vereadores de Maringá. Vocês têm que cobrar aí, moçada! Vocês foram eleitos com o meu voto.